Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga E hoje voltando aí com a nossa série Ark de AZ, mostrando os níveis pra você Hoje então nós vamos ver o nível 29 e nível 30 galera Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no menu, bora lá E quero agradecer e desejar o apoio de todos vocês, gente, que estão deixando aquele like, compartilhando aí E acompanhando as nossas séries, aprendendo muito sobre Ark Survival Evolved Então não esquece de deixar o like Quer jogar aqui conosco? É só se tornar padrinho do canal que tem acesso a todos os servidores, gente Beleza, é isso aí galera, hoje nível 29 e nível 30 Iremos aprender pra que serve estacas de metal, armadilha de narcótico, torre, balista, arpão A cela de galimino é pro galimino, as celas eu não estou mostrando, pois terá uma série específica mostrando cada dino Cela de guanodonte, portal de adobe e portão de adobe eu não vou mostrar porque é do Scorched Earth ou do Ragnarok, tá? É um material diferente Cela de alce gigante também A espada, a foice, a escotilha grande de pedra, o alçapão e o elevador grande de madeira Então vamos aqui as nossas três primeiras, os quatro primeiros, né gente? Que é a estaca de metal e armadilha de narcótico, torre de baliza e arpão Bom galera, a estaca de metal, ela é uma proteção pra tua base, tá? Pros dinos não chegarem perto e também pros players não chegarem muito pertinho E como é que ela funciona? É bem simples, gente, não tem muito segredo, tá? É só colocar ela no chão e é bacana, tá? Porque ela, sendo de metal, ela protege muito, gente Então, ó, você pode usar, então, ela em vez de usar uma parede Ou colocar ao redor da parede pras pessoas não chegarem perto com seus dinos Se chegar perto vai levar dano, tanto o dino quanto a pessoa Ó, quer ver aqui? Acho que eu não vou tá... Ó aí, ó, tomei dano, tá vendo? Já sangrou ali E ela é muito mais resistente que as estacas de madeira normal Não tem muito segredo, então, barbadinha Agora as armadilhas de narcóticos, gente Essas eu adoro Essas vêm do Fitas, pra quem acompanhava a nossa série de Ark Survival de Fitas Ó, meu Overhaptor tá sem pedra lá, gente Ó onde é que ele tá, já Tá muito louco, tá loucão esse Overhaptor Não sei como foi parar lá Enfim, gente Deixa eu ver se eu acho algum dino por aqui Como se coloca a armadilha? Se coloca no chão, gente, ó Aperta aqui Há uma só, Abel E coloca a outra mais aqui, ó Beleza, gente? Tá vendo? Agora, se passar nesse fio Deixa eu chamar um dos dinos lá Deixa eu zoar ele Ele vai passar e vai explodir a armadilha de narcótico, ó Vem pra cá, vem, vem Ele tá trancado lá, o cara Ah, que malandro, gente Vocês viram isso, ó Vem, vem, vem Vem aqui, vem, vem Olha que malandro, gente Vem, vem, vem aqui, vem, vem Passa aqui Ele não vai passar Ele tem que dar aquele gás todo Deixa eu ver Agora ele vai vir reto aqui Vem, 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 vem Vem reto, cara Aí, ó, gente Isso aumenta o torpor do dinossauro bastante Eu acho que o meu, não sei se vai pegar Deixa eu ver se o meu aqui vai dar o torpor dele Não, no meu não pegou, né, gente Porque o server tá PVE e não pega Mas você pode usar isso Pra deitar tanto players Quanto outros dinos E é bem eficiente É bem uma armadilha engraçada Pra colocar quando você quer roubar a base de alguém Bota na porta, gente Quando o cara sair da porta Ele vai pisar e vai dormir Praticamente que na hora Se ele não tiver Se ele não tiver aqui A fortitude muito alta, tá, gente? Então é bom pra usar pra dinos também E mais principalmente É usado muito em PVP Pra fazer os players dormir mesmo Que é engraçado demais, né, gente? Bom, a balista, gente A balista é uma coisa que nem eu nunca usei Mas a balista Ela tira Deixa eu aumentar aqui o nosso Deixa eu aumentar aqui a nossa área aqui Essa daqui, cara A balista, gente Ela tira as flechas ali Que a gente tava olhando As flechas, na verdade, não, né? Olha direitinho ali Não vamos falar mentira pra vocês Atira os ganchos Os Eita Atira os arpões, gente Tem um arpão mais tarde também Que é um arpão sedativo E é muito bom Em PVP, claro Pra acertar dinos voadores Principalmente E também pra Pra tocar o terror aí Em dinos maiores Coloca aqui, ó Show, né, galera? Aí tu vai ter que colocar o arpão Dentro dela Que é a munição E daí tu vai apertar Ezinho aqui, ó Montar Tu monta ela E tu vai atirar aqui Com o direito Normalmente, ó Ó, galera E vai longe E dá um dano cavalar Isso aqui Não é um dano Não é pouco dano, não Vamos ver se eu acerto aqui Olha, ó Quase matei o nosso cavalo, gente Com uma flechada só Quanto ele ficou de vida Vamos ver quanto ele tinha de vida E quanto ele ficou Aí, galera Perdeu mil de vida quase Perdeu oitocentos de vida Por pouco Eu não matei o nosso cavalinho Ela dá pra colocar Em cima do Ketzel também, gente O que é muito legal Tu bota no Ketzel aí E ela vai atirar? Deixa eu ver se ela atira sozinha Não, ela não atira sozinha Tu tem que atirar Tem que estar montado nela Pra tu poder atirar Então, essa aí É a nossa Balestra E os nossos crossbow, gente É muito legal Usar isso aqui em PVP E é engraçado Até pra Você pode montar Uma em cima de um Ketzel Ou em cima de um Bronto Algum dino que tenha Aquela cela legal Vai ficar da hora Pra dar dano nos dinos aí Então é a torreta balista, gente Vamos então agora Pra espada E pra foice Que eu acabei não fazendo Eu tô no modo criativo aqui Olha aí Tem a espada de luz ali E a foice Vou pular ali as celas E as construções Como eu falei já pra vocês Galera, espada E foice A espada Serve pra atacar os dinos também Ela dá um torpor bem legal Mais que alguns outros itens Ela é melhor então Que tu ficar atacando Com o machado Ou ficar atacando aí Com uma arma De nível Um porrete, né gente Ou a lança Ela é um pouco além Mas eu não vou ter nada Pra atacar aqui E ela dá um torpor legal também Usado também no PVP Bastante Pra curto alcance Aí Pelé O Pelé tá dormindo aqui É usado bastante No curto alcance Não tem dinos nenhum Ela bate aqui Com o botão E não tem, né gente Chega aqui Dá uma porradinha aqui Vamos ver Já quebrei a calça Do Pelé Deu bastante dano Tirou quase Tirou 40 de vida Mas ele tá deitado aqui Lá do mesmo Da mesma tribo Mas então é uma arma Branca pra tu usar Pra atacar As outras pessoas Ou mesmo até dinos Pra se defender É melhor Do que usar a lança Ou as vezes a flecha Que demora demais Pra carregar Então é uma boa arma A foice, gente Serve pra catar Fiber A grande vantagem dela Tu vai na moitinha aqui Ela vai pegar só fibra Ela não vai ficar pegando Frutinha Aquele monte de porcaria Vai pegar muito mais fibra Do que Do que se tu pegasse na mão Então se tu quer pegar fibra Faz a foice Que é excelente É uma das melhores coisas aí Pra se fazer Pra formar fibra Principalmente quando tá no início do jogo Agora eu vou meter aqui Uns muros Que a gente vai pro próximo Que é bem interessante Que eu nunca usei Nenhuma casa minha Pra vocês verem Bom, primeira coisa Eu vou mostrar pra vocês então Deixa eu puxar aqui A tela sempre Puxando a tela pra vocês Olha lá O piteiro passou na armadilha Lá Bem coió, né gente Mas é Bem coió Esse piteiro Deixa eu descer aqui embaixo Vou mostrar até pra vocês Primeiro a escotilha O alçapão de escotilha Que serve pra Pra fechar aqui E o elevador de madeira Galera Pra usar o elevador A gente precisa Também ter aqui Nível 20 O trilho de elevador E o interruptor De elevador Que a gente Aprende o nível 20 Que eu não lembro De ter falado dele Mas não adiantava Porque não ia ter antes Então vamos colocar aqui Alguns trilhos de elevador Colocar aqui Só pra gente ver Como é que fica Ela fica aqui No chão Como se fosse um Como se fosse um pilar Né gente E vamos botar lá em cima Beleza Show de bola Então agora a gente vai colocar O elevador Ele vai encaixar Num dos lados Eu botei virado Pelo jeito ele vai encaixar Ali do lado Eu coloquei virado O pilar Tá vendo que ele tem um lado Aqui ó gente Tem que botar desse ladinho Aqui que nem eu falei Pra vocês Não fica tudo errado Bom que eu mostrei ali Deixa eu puxar na parede Olha aqui Na parede Acho que vai ficar da hora Aham Vou botar na parede Que ele Ele dá Snap na parede Aí ó galera Show de bola Ficou o nível mais alto Que eu Que eu esperava né Óbvio Que eu não ia fazer certinho Mas Bom gente Agora vamos aprender A usar o elevador aqui ó Como eu mostrei pra vocês A gente bota o trilho ali A gente bota o elevador aqui embaixo Porém Esse tipo de elevador Tá gente Ele só funciona Pra subir as coisas Ou se tiver Mais de uma pessoa Claro Porque você tem que vir aqui em cima Nessa alavanca Pra puxar ele pra cima Se não Ele não vai subir Alguém precisa acionar a alavanca Então pra que que serve Abel Ah Se você estiver jogando de dois Tipo Ou quer levar um dino teu lá pra cima E tá muito difícil Coloca o dino aqui em cima né gente E desce dele Se tu conseguir descer dele É sensacional Pera aí Ah ele não desce Ah ele não desce Isso da plataforma Vamos ter que fazer Uma mandinga Beleza Ele ficou ali em cima A metade Vamos então Subir lá em cima Eu vou mostrar pra vocês Como funciona Essa alavanca O bichinho tá lá Eu vou vir aqui ó E Base de elevação Vou subir um nível Cada vez que eu fizer isso Ele vai subir um andar Então eu consigo subir Meu dino até aqui em cima Sem precisar Ficar fazendo uma escada gigantesca Eu vou fazer um vídeo Só sobre elevadores Gente Que eu dei uma olhadinha E tem muita coisa legal Pra fazer com elevador Vai ter um vídeo especial aí Somente com elevadores Beleza Aí o dino já tá aqui em cima A gente consegue subir E quase que cair aqui Com ele né Eu quero ver Olha só que bugado Quero ver quem vai tirar Esse bicho daqui Então Assim funcionam Os elevadores Galera Esse tipo de elevador Com alavanca Só pra lembrar vocês Aqui no nível 20 Também tem ó Também já tem na verdade Eu não sei porque Eu não mostrei antes Tudo bem Mas vamos lá galera Vivendo e aprendendo Aqui no nível 20 A gente já tem um elevador pequeno Elevador pequeno Trilho e interruptor Então já dava pra fazer ele antes Ok Só que este é o maior É o grande Então Sensacional Depois eu vou trazer um vídeo específico Sobre elevadores Que eu olhei E tem um conteúdo bem bacana Bom E nosso último item gente É o alçapão O alçapão Se usa pra colocar no teto Pra que Abel? Ah Pra fazer os dinos né Que são voadores Entrar pelo teto Ou se quiser fazer alguma coisa diferente Com uma escada E a gente vai ter que daí Botar também o alçapão Que é o outro item que falta Deixa eu puxar aqui pra vocês O alçapão Que não funciona né gente Show de bola Que tu bota o alçapão aqui E não vem Ó Deve estar aqui próximo Oxi Que dificuldade Que dificuldade Como reforçado Eu botei como reforçado Pra achar Por causa que ele usa aquele assento Português não adianta né Esse jogo não funciona direito Mas enfim Que é a porta aí Pro nosso Teto ó Aí tu pode abrir e fechar E dá pra fazer coisas bem legais aí Um jeito de fazer os seus dinos Virem pelo teto e tudo mais Aqui eu tô fazendo as coisas meio Sem sentido né A gente quer pra mostrar realmente Os itens pra vocês Eu acho que com isso A gente completa então O nosso tutorial Que vai ficando cada vez mais tenso O nosso tutorial aí Mostrando o nível 29 E mostrando o nível 30 Gente Que é um elevador grande E todas essas coisas Que a gente aprendeu Então no próximo vídeo Eu vou estar mostrando aí O 31 e o 32 Espero que tenham gostado Espero que tenham aprendido Lembrando dúvidas Deixem na descrição Lembrando que os elevadores Vai ter um vídeo especial Pra eles tá gente Ó tu pode segurar aqui Ou pra liberar também ó gente Aí ele desce sozinho Aí desce mais rápido Até no chão Eu vou ensinar pra vocês Como fazer ele bem retinho aqui Pra ajustar com a sua construção Galera Deixa aquele like maroto Muito obrigado mesmo Pelo apoio de vocês Um grande abraço Valeu Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti